O Bitcoin pegou o impulso, mas está agora aqui em marcha lenta. Enquanto isso, quem dá a festa aqui é o Ethereum, pessoal. O Ethereum rompeu a máxima histórica, foi buscar a região dos 2.683 dólares aqui no gráfico da Bitstamp. E, pessoal, dá uma olhadinha aqui junto nesse gráfico da dominância do Bitcoin, porque a gente foi buscar a região dos 50.5% se a gente romper esse nível, pessoal, que a gente não rompe desde lá de 2017, a última vez que a gente rompeu para baixo, a gente pode entrar aqui com um super ciclo de altcoins, que eu sei que tem muita gente esperando, porque se a gente entrar no super ciclo, todo mundo que estiver aqui segurando altcoins vai ganhar muito dinheiro. Então, a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. E, pessoal, muito obrigado. O último vídeo aqui eu estava descabelado, com o olho roxo, ainda estou com o olho roxo aqui. E o vídeo teve mais de 1.100 likes aqui. Muito obrigado mesmo, se você puder apoiar meus vídeos aqui. Deixa seu like, que vai me ajudar bastante. Então, vamos lá para o vídeo. Bom, galera, sem muitas novidades aqui para o preço do Bitcoin para você, sinceramente, porque o Bitcoin está agora aqui engatinhando, não está fazendo algo muito espetacular nesse momento. Até estava esperando aqui até uma correção um pouquinho do preço aqui. subiu muito forte, não teve uma correção significativa aqui no gráfico de 4 horas. Aqui é importante, pessoal, o que eu estou olhando aqui agora, nessa retração aqui desse último topo que a gente fez, até esse fundo, o Bitcoin está lutando aqui na região dos 7, 8,5 aqui na retração, que é um nível também aqui importante, mas enfim. O que eu estou cuidando aqui agora para o preço do Bitcoin, pessoal, o que eu estou olhando aqui mesmo é essa retração total aqui, desde esse topo na região dos 65 mil dólares, até esse fundo. Então, o nível que é importante a gente romper aqui agora, na minha opinião, o primeiro nível na região dos 56 mil dólares, que é 50% aqui de retração do Fibonacci. Mas para mim, seria aqui para ficar confiante com o preço do Bitcoin, é a região dos 58 mil dólares. Isso eu falei no vídeo de ontem, que não assistiu, vou deixar o link aqui em cima. Se a gente puxar também o VPVR, a gente pode ver aqui, pessoal, que é essa região que o preço está aqui agora, a gente está exatamente aqui no EPOC, do VPVR, que é a região que tem mais volume aqui dessa última pernada que o Bitcoin fez, então tem um volume muito forte aqui. Seria importante o preço aqui romper essa região para cima, para a gente mostrar que a gente chegou com força mesmo, porque senão o preço pode começar a cair. Contudo, não estou acreditando muito nisso, pessoal, porque eu vou falar daqui a pouquinho do Ethereum, que está sensacional, o Ethereum está aqui realmente incrível. Vamos mudar aqui, puxar o VPVR também um pouco mais para trás, porque quanto mais a gente mudar aqui no gráfico, a gente pode ver que regiões que tem mais volume. E essa região do 0,5 aqui, na região dos 56 mil dólares, aqui no caso 56 mil e 300, é onde tem um volume muito forte que o preço vai ter que romper aqui para poder realmente buscar aqui possivelmente uma máxima histórica, uma outra máxima histórica. Então, pessoal, isso que tem que acompanhar aqui agora, porque se a gente não romper essa região, a primeira região aqui ia ficar feia a coisa para o Bitcoin. Então, antes de todo mundo ficar animado com o preço, é importante romper os 56 mil, e para ficar realmente seguro, essa é uma possibilidade que a gente vê o preço do Bitcoin atingir uma nova máxima histórica, é ele romper a região dos 58 mil dólares. Então, se eu queria deixar o recado para vocês aqui agora, é o que eu estou cuidando. não está uma região importante, não está uma região boa aqui de fazer trade, porque a gente tem... Depende, talvez para um short pode ser uma boa, caso o preço bater nessa região aqui do 0,5%, 50%, a gente pode ver aqui uma correção do preço. Daí, essa correção eu olharia aqui, de repente, pode fazer até uma retração aqui total, desse fundo aqui para cá, até o topo, se ele atingir, a gente poderia buscar aqui de novo essa região aqui do 0,5%, mais ou menos, 51 mil e 600, pelo menos. Idealmente aqui a região de 50 mil e 500. Mas vamos ver se o Bitcoin vai, quando bater nessa região aqui, ele vai ter uma força. É o jogo que eu estou cuidando aqui, 56 mil dólares para a gente não perder esse embalo. Mas nesse vídeo aqui, pessoal, eu quero falar aqui um pouquinho mais sobre o Ethereum, e a dominância do Bitcoin, porque realmente está incrível. O Ethereum aqui foi buscar a região lá dos 2.683 dólares aqui no gráfico da Bitstamp. E, pessoal, olha só, ele está querendo voltar nesse canal que o Ethereum está fazendo. Então, a gente está dentro desse canal aqui ainda, que ele rompeu para cima. A gente tem um canalzinho de alta aqui, que o Ethereum rompeu para cima, está formando aqui, configurando um gráfico aqui no diário. Vamos ver se o gráfico de 4 horas consegue realmente confirmar. que ele está aqui rompendo esse canal e querendo confirmar que agora é um gráfico de 4 horas. Então, romperam esse canal para cima aqui, pessoal. A gente pode ver ele buscar, na minha opinião, essa faixa aqui dos 2.900 dólares. É um nível importante para o Ethereum. O Ethereum está realmente incrível. Realmente está superando aqui o Bitcoin de várias formas aqui. Até a gente pode puxar aqui o gráfico também, dado o Ethereum em relação ao Bitcoin, aqui para dar uma olhadinha, porque o Ethereum está realmente disparando em relação ao Bitcoin, pessoal. Até, inclusive, aqui rompeu o topo anterior aqui que tinha feito. Então, o Ethereum tem tudo aqui para a gente buscar. Deixa eu mudar o gráfico diário. Dá uma olhadinha aqui nesse gráfico melhor. A gente tem tudo para buscar essa região aqui, a região de 0.054, que é o 5.4% do preço do Bitcoin. E daí, pessoal, isso aqui atualizando, porque esse aqui está errado, esse valor aqui seria, se a gente pegasse 5% do preço do Bitcoin, a gente iria para casa dos mais ou menos 2.900 dólares, que seria mais ou menos o cálculo que a gente pode fazer. Tá bom? Então, obviamente, esse preço não vai fazer assim. A gente pode ter algumas... Vai subir, vai ter uma correção, pessoal. Mas, para mim, eu estou extremamente bullish com o Ethereum, porque o Ethereum tem um potencial enorme em relação ao Bitcoin, tá, pessoal? Realmente, até alguns amigos aqui vieram falar comigo que eles trocaram muito o Bitcoin aqui por Ethereum, porque o espaço que o Ethereum tem para subir aqui é muito grande, na minha opinião. Tá bom? Mas, pessoal, olha só essa dominância do Bitcoin aqui, porque é isso aqui que está me deixando extremamente intrigado. A gente está aqui agora buscando a região de 50% da dominância do Bitcoin, que é uma região aqui bem perigosa. conforme eu mostrei para vocês aqui, todas as linhas de tendência, essa linha aqui, essa outra linha, todas as linhas de tendência levam para essa região de 50%, que é uma região muito crítica para o preço, na minha opinião, porque se a gente compensa aqui para baixo, a gente pode entrar aqui numa temporada de altcoins, pessoal, como a gente não vê muito tempo. Na verdade, a última vez que a gente viu essa temporada extremamente forte foi lá em 2017 aqui, a gente rompeu essa região de 50% para baixo, que é uma região que tem um suporte muito forte. Olha só esse gráfico aqui. A gente pode ver que lá em 2017 a gente bateu várias vezes aqui, não conseguiu romper. Depois, quando rompeu, pessoal, a gente teve aqui uma... a dominância chegou na região lá dos 35%. Se isso acontecer, a gente for buscar aqui romper a 50% e buscar a região lá dos 30%, por exemplo, de dominância, que foi o mínimo que o Bitcoin atingiu, 35%. Aqui eu acho que vai ser um pouco difícil de acontecer, mas tem muito aí a instituição interessada em altcoins também, porque o Bitcoin, como a gente sabe muito bem aqui para o Bitcoin dobrar de preço, para o Bitcoin passar lá para a região dos 100 mil dólares, vai demorar um pouquinho mais. Tem muito manipulação ali no mercado, enfim, etc. E para as altcoins, pessoal, para você dobrar aqui seu capital com altcoins não é tão difícil. Então, muito dinheiro institucional vai entrar para as altcoins, mas com certeza isso aqui pode gerar um super ciclo de altcoins, como a gente não vê há bastante tempo ou como a gente nunca viu. Esse é um ponto importante. Inclusive, aconselho vocês a olharem o vídeo de Altcoin Waves do professor Edgar, vou deixar o link aqui em cima, é um vídeo bem bacana que mostra sobre as altcoins, pessoal, então isso é bem bacana. Pessoal, se você não fez ainda, deixa seu like aqui no vídeo, para me ajudar muito. Compartilha esse vídeo se você puder, se inscreve no canal e ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo sobre análise das criptomoedas e Bitcoin. E também, se você for um trader com experiência, tem corretoras aqui de alavancagem e tem um bônus aqui que eu uso. A Binance, no caso aqui, eles tiraram esse bônus, acabou ontem, mas você ganha 10% de desconto em taxas. A Bybit está dando ainda 1110 dólares de bônus aqui, Femex 200, e tem todas as corretoras que eu recomendo aqui também. Então, dá uma olhadinha nessa página aqui, com tudo que eu recomendo aqui para você que está aí fazendo operações com criptomoedas. E também participe aqui do grupo do Telegram, porque o grupo do Telegram está incrível. O pessoal está postando meme aqui também, meu. Enfim, então, pessoal, participe aqui, tem mais de 7500 membros do grupo que está ficando muito grande mesmo. O que mais tem para vocês aqui? Basicamente, o que eu tenho para vocês é isso, pessoal. O que eu estou cuidando aqui agora para o Bitcoin é a gente agora romper nessa queda que o preço teve, romper essa região do 618 para a gente esquecer esse cenário aqui do e-coffee, esse cenário aqui de distribuição, porque se a gente não romper isso aqui, a gente pode configurar que ainda isso aqui pode voltar, a gente fazer um fundo mais abaixo ainda. Então, não está descartado. Algumas pessoas estão cantando vitória agora para o preço do Bitcoin. Não, acabou, foi fundo. possivelmente a gente viu um fundo no Bitcoin, mas não tem nada garantido para mim, vai ser a região de 618 retração, pessoal. Eu mostrei para vocês várias vezes nos outros vídeos aqui, vou reforçar de novo que esse é o nível que eu vou acompanhar para o preço do Bitcoin, essa região aqui dos 58 mil dólares, porque senão a gente pode ver o preço e buscar fundos mais embaixo, não tem nada garantido ainda. Então, esse é o recado que eu dou para vocês. Amanhã eu vou fazer uma análise mais completa aqui, vou entrar em algumas altcoins também, porque com essa dominância aqui do Bitcoin caindo, geralmente como funciona com as altcoins, pessoal, como vocês sabem muito bem, o Ethereum sobe de preço, o Ethereum sobe bastante, depois o dinheiro, o fluxo do dinheiro sai do Ethereum e vai entrar para as altcoins. Então, com isso, várias altcoins vão ter ganhos fantásticos, vai depender aqui da dominância, então fiquem atentos aqui com o gráfico da dominância do Bitcoin. Vou colocar vocês aqui alertas do que eu vi aqui no grupo também do Telegram. Pessoal, então muito obrigado pelo apoio de vocês, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações e eu vejo vocês amanhã para mais um vídeo, tá bom? Um abraço, galera! e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri